Chegámos a Santo Antão Sul, agora a vez da taça. Jogou-se para a segunda jornada. No grupo B, São Joanense, da Ribeira das Patas, ganhou o Sporting da cidade por 2-0. O primeiro jogo da tarde entre o Sporting e São Joanenses, este último que regressa à competição depois de algum tempo de paragem, teve uma primeira parte equilibrada, sem grandes incidências ou lances de grande perigo para ambas as balizas. Aqui, Tinhas esteve perto de marcar, mas salvou a intervenção do guarda-redes Edir. O jogo foi para o intervalo sem golos e, ao minuto 8 da segunda parte, o São Joanenses beneficiou de uma grande penalidade. O lance surge na esquerda com o cruzamento de Tinha para a pequena área, a serviço a Nicolau, que é derrubado por Chinchon, a boca da baliza, em boa posição para finalizar. O árbitro internacional Lenin Rocha não hesitou em apontar para a marca dos 11 metros. O capitão Guia marcou a grande penalidade, fazendo o primeiro da partida e para o São Joanenses. Ainda o São Joanenses poderia ter feito o segundo ao minuto 12, mas o São Nicolau não soube aproveitar da recarga do remate cruzado de Tinha. O Sporting tentava sair, mas sem criar perigo à baliza contrária. Era o São Joanenses melhor na segunda parte e chegou aos 2-0 com golo apontado por Tinha. O lance começa ainda neste livro a favor do Sporting, com a recuperação dos homens do São Joanenses, passa em profundidade de São Nicolau com Tinha a não perdoar. No final da partida, o treinador Tito do Sporting lamentou a derrota e disse que a sua equipa vai continuar a trabalhar para o próximo jogo. Por sua vez, o treinador do São Joanenses, Arlindo Fortes, era um homem satisfeito com a sua primeira vitória no regresso às competições. É um jogo equilibrado, dois equipes que têm lutado para a passagem e para a próxima fase. Não trabalhar, não sabia praticamente de maneira que o Sporting estava a chegar, mas não trabalhar nas equipes, não preparar nas equipes. E o jogador subentendeu o que a equipa técnica quis e lá está, uma vitória. E agora, bem preparada para o próximo jogo. Eu não tive uma boa primeira parte, mas na segunda parte, em governos direitos, não tentar mudar, não tentar mudar para a coisa que melhorasse, mas a coisa não dá. E ter primeiro jogo agora é trabalhar para o segundo jogo, com o caráter, com o dinâmica.